O origem do Blob, né, ele fica na baixa na X-53, né, que são julho de janeiro de 1964, ele vai ser criado por estudante de J.Curby, né, onde ele é fita de Dukes, né, ele vai ser na Mutante, né, vai ser em New York, Texas, né, que começou como membro, né, show, se não é verdade, eu sinto, né, como Blob, seu ato foi que ele pudesse se merecer, parado quando o outro tendo a ser movendo, ele vai ser detectado quando o J.V.F. e a Cyclope, quando vem a atuação, né, ele diz que é Dukes, o J.V.P. é um dos X-Mans, não gosto de Dukes, sou desagradável, eu subirei contra Dukes, ah, que é um banco de gelo, se tiver mais o Bob, ele acaba facilmente, quando eu ouvi o J.V.R. dizendo que ele é melhor que os outros X-Mans, apagar sua mente o que aconteceu, Bob e o escala mostram J.V.R. avisado do esforço, do Fer e o J.V.R. para fugir, o J.V.R. se seguir, ele avisa o anjém, o anjém, o anjém, o J.V.R. que está sumindo, depois que ele reúne os demais ligados do circo, visitaram uma escola de J.V.R. para jovens, e depois ele já obter o que teve que, o ex-Mans, eliminar o mundo, trabalha em um objetivo que, imprimente, apagar a memória das pessoas do J.V.R. do anjo, se chamar o X-Mans e deixou o anjo, e não deixou a ver. O anjo vai encontrar no seu X o G, vai encontrar a amarras, a amarras, a amarras, a amarras. Téplicamente amarras de inguí, vai alá, no ver, vem usando uma telecinese, vai levar uma faca da tenner do anjo, para cortar suas amarras, uma base que liberta os outros lemos, e a sua vida consegue limpar a cabeça de Deus, e a Vale é derrida por uma peça, o bairro de gelo, e o Bob voltou ao ciclo no Dante Magneto logo, o Bucurablob vai recontar a ação e a humildade do mal pois está a nossa memória do golpe violento na cabeça do Blob então ele vai aceitar novamente o convite, mas vem embora depois que não tem nenhuma preocupação real após ser atingido por explosivos, que vai anotar contra os X-Men, que ele voltou por ciclo vai se juntar a Unus, e da NN de Lúcifer, e a NN de Fatal 3 a NN de Fatal 3, vai ser também desangido por Alpha, The Ultimate Mutant da NN, retornada na vida adulta, os campeões, mais 7 pros de Los Angeles ele vai fazer parte da ação da humanidade que vai ter com a mística que vai ter batalha com a Kelly aí da nossa harmonia especial, o Bob vai receber ela vou fazer a liberdade, não ah, eu vou fazer a liberdade, não ah, eu vou fazer o Alfonso AM, né ahn então ele ganha, deixa o like ali, né ele vai ter força super-humano, né resistência gravidade é massa campo de gravidade pessoal absorção de energia ciência de resiliência é ele quase penetável ter sido atipioso em torno de curio é outro amigo, né apareceu na animação de Amigos incríveis, tá em X-Men, Bard of X-Men ou Bard of the X-Men que foi um 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 dois um 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 X-Men Apolypso deve aparecer Gustavo Cloud vai ser derrotado o anjo né X-Men Apolypso, X-Men Apolypso X-Men X- Emiss, X-Menanic Legends, X-Men Legends 2, X-Men protagonista, X-Men 18. E oken Chris Locke foi lançado na ofiose 419. 1ince lás 6 metrekorda E não veio aqui no Brasil, tá? E ele foi remontada, né? O ano passado. E ele também foi remontada na coleção da série animada, né? E o que tá falando aqui? Ele foi na coleção do X-Men Evolution. E ele também recebeu um Derox aí com... Ah! Que houve também aí. Ah, isso eu vi. Tava editando o vídeo. Tava procurando a imagem pro vídeo, eu vi. É... Tinha assim, é... É... Marvel Minimates. Como eles sabem. Mas galera, deixa o like. É... Inscreva o canal. É... Faço vídeo, notificações, tá? Tchau. 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 Tchau.